Olá pessoal, queria fazer uma pergunta para vocês. Sabe qual é a diferença entre o pessimista e o otimista? O pessimista é aquela pessoa que em cada oportunidade encontra um problema. O otimista é aquela pessoa que a cada problema encontra uma oportunidade. O que isso quer dizer? O pessimista é aquela pessoa que foca em cada problema, em cada ocasião, ele encontra alguma coisa para reclamar. Às vezes está tudo perfeito, mas tem um detalhezinho que não foi do jeito que ele queria, já encontra um problema. Porém, tem pessoas, e esse é o segredo não só dos otimistas, dos vencedores na vida, aquelas pessoas que veem os problemas, as dificuldades da vida como uma oportunidade de crescimento e de melhoria. Vou dar alguns exemplos. Uma vez um grande homem de negócios, numa época de crise financeira muito grande, ele falou, acho importante os momentos de crise. Naquela época estava todo um reclamando, esse governo não presta, é crise, e o dólar está subindo, descendo, cada um com a sua reclamação, todo mundo frustrado com a situação. Essa pessoa falou assim, momentos de crise são momentos importantes para o nosso crescimento e para o desenvolvimento da empresa. São momentos no qual você faz uma pausa, você reflete sobre os seus gastos, faz um corte de gastos desnecessários, você tenta melhorar o seu produto, melhorar as vendas, fazer uma recalcular rota, como se diz. E isso, em geral, por mais que dê uma freada ou até diminuiu o volume da empresa naquele ano, mas se você toma as medidas corretas no momento de crise, é uma oportunidade de crescimento e quem tomou as medidas certas e aproveitou a crise para crescer, depois da crise essas empresas disparam. Mesma coisa no relacionamento também. Às vezes a pessoa está em crise no relacionamento dela, já está tendo muitas brigas, aquele desgaste, a pessoa já pensa, nossa, será que eu vou partir para uma outra? Será que a gente já tem que desistir desse relacionamento? Será que o vencedor é aquela pessoa que não desiste, que ela tenta, está tendo crises? Talvez eu não estou dedicando tempo suficiente para a minha esposa, para o nosso relacionamento, a gente não está saindo jantar junto, a gente não está conversando, a gente não tem tempo de qualidade juntos. Cada um chega em casa cansado ou nem se encontra direito, cada um está ocupado com as suas coisas. Para um relacionamento dar certo, você tem que irrigar, você não floresce. Se você não irriga, não vai florescer, vai murchar, que nem uma planta. Então, no momento de crise, a pessoa tem que falar, calma aí, não é momento de eu desistir, é uma oportunidade de eu melhorar esse casamento. Então vamos conversar juntos, a gente tem uma pena que está esse desgaste, o que a gente pode fazer para melhorar, tomar as medidas certas, às vezes fazer até uma terapia de casal, mas eu vou resolver essa situação. Ou seja, a crise gerou uma oportunidade de conexão maior do casal. E tem também para questões espirituais. Às vezes a pessoa está meio naquele comodismo, na zona de conforto dela, e de repente começa a ter problemas na vida da pessoa, que faz a pessoa fazer um pause na loucura da vida dele, e fala, meu, tantos problemas, o que está acontecendo? Será que é um sinal? Às vezes Deus se comunica com o ser humano, mandando sinais, que as coisas vão dando errado na nossa vida, para a gente parar um pouco e refletir, e de novo, recalcular a rota. E nesses momentos a gente tem que pensar, talvez eu tenha que melhorar um pouco minha conexão com Deus, ser uma pessoa de mais valores, parar de dedicar tanto tempo só me preocupando com coisas, ou com futilidades, usar meu tempo mais para fazer boas ações, caridades, estudo, ditorar, o que seja. Então às vezes o problema foi aquela coisa que fez parar aquela correria da vida para você melhorar. Então lembrem pessoal, esse daqui é o segredo das pessoas vencedoras, bem sucedidas na vida. Parem de encontrar problema onde não tem, parem de qualquer oportunidade, ficam encontrando problemas e reclamando. Pelo contrário, sejam aquelas pessoas sábias que a cada problema, a cada barreira, dificuldade que vão ter na vida, elas não vão desistir. Pelo contrário, vai ser uma oportunidade de crescer e melhorar. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.